O programa já voltou, nós estamos aqui em frente ao Quartal, na Néus Pires Orado, onde acidente de trânsito foi registrado. Como? Olha só aí, ó. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Veja só! Veja só o que a nossa câmera registrou, meu Deus! Veja o que a nossa câmera registrou!